As autoridades federais têm iniciado uma manhunt multistate para William Butcher. Se alguém encontra William Butcher ou algum dos seus conhecidos, Marvin Mill, Q. Campbell ou esse homem, por favor, ligue o 1-888-0-CRY. A segunda temporada de The Boys está chegando, e para quem maratonou toda a primeira temporada quando a série foi lançada, lá em julho de 2019, pode ser difícil lembrar tudo o que aconteceu. Por isso, se você mal lembra o que era composto V, os superterroristas, ou até o que aconteceu com a Starlight, o Huey ou o Billy Butcher, vamos fazer agora um recap omelete. Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E, claro, como a gente vai lembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada, eu preciso avisar que esse vídeo vai ter muito spoiler. Antes de começar essa nossa retrospectiva, eu também quero lembrar para você que a segunda temporada de The Boys estreia no dia 4 de setembro no Amazon Prime Video e já tem terceiro ano confirmado. A série original da Amazon está disponível no Prime Video, junto com um catálogo gigantesco de filmes e séries que você pode testar por 30 dias grátis e assinar por R$ 9,90 por mês. Agora, vamos para o nosso recap, começando no começo. The Boys tem o seu pontapé inicial quando Huey testemunha o assassinato da sua namorada Robin pelo Atran, um dos integrantes do set, grupo dos super-heróis agenciado pela empresa VOD. Traumatizado e resistindo a assinar um contrato de recompensa, o Huey se alia com o Billy Butcher, um cara que vai até ele fingindo ser um policial e pedindo a sua ajuda para ir atrás dos super-heróis, por todos os danos que eles causaram na sociedade. Já nesse começo a gente é introduzido ao universo do The Boys, em que os super-heróis são figuras públicas idolatradas, mas que no privado são pessoas horríveis, arrogantes, corruptas. Principalmente o set. O maior time de super-heróis do que o mundo tem visto. Os setembro. Esse é o nosso trabalho, nosso honra. Nós somos criados. Nós fazemos heróis super. Já nesse primeiro episódio, o Huey coloca um grampo na sala de reuniões do set, mas um dos integrantes do grupo, o Invisível Translucent, vê o que aconteceu e vai atrás dele. O resultado? O Billy Butcher ajuda o Huey e os dois aprisionam o super-herói. Para chantagear ele a revelar informações que possam ajudá-los na investigação, o Billy pede ajuda de um antigo amigo seu, French, especialista em explosivos. A ideia era só conseguir informações, mas no fim das contas o plano não deu muito certo e em um momento arriscado o Huey explodiu o Translucent. Antes, o herói tinha revelado que o A-Train estava com a sua namorada Popclaw antes de atravessar o Robin. A motivação do Butcher para ir atrás dos super-heróis é revelada aos poucos durante a primeira temporada. A gente descobre que alguns anos atrás, a sua esposa Becca sumiu depois de ter sido estuprada pelo Homelander, o maior e mais poderoso super-herói da Terra. Paralelamente a tudo isso, a gente também está acompanhando a história da Annie January, também conhecida como Stylite, que faz um teste na Vought e entra para o set substituindo um herói que chamava Lamplighter. Já na sua primeira reunião, a Annie é assediada pelo herói aquático The Deep e se decepciona com toda a organização. Pouco tempo depois disso, ela conhece o Huey em um banco no parque, e os dois iniciam uma relação de companheirismo porque estão num momento muito difícil das suas vidas. Apesar de gostar da garota, o Huey acabou utilizando da posição da Annie para adquirir informações internas da Vought, procurando algum jeito de desmascarar essa organização. O Huey resiste a isso no início, mas por pressão dos boys e principalmente do Butcher, ele vive conflitado com essa relação com a Starlight, tanto por usar ela para conseguir informações, como por estar deixando para trás a sua namorada. Para investigar essa tal de Popclaw, o Butcher pede a ajuda de um outro amigo antigo, o Mother's Milk, que fica vigiando a garota. Assistindo a vida dela, o Butcher, o Huey, o French e o M&M descobrem que o A-Train usa uma droga chamada composto V, que melhora sua performance e faz ele ganhar uma corrida, permanecendo como o homem mais rápido do mundo. Cu desenrolar da temporada, é revelado que o velocista é o usuário frequente dessa droga e se mostra dependente dos seus efeitos. Nesse mesmo contexto, os sete já estão percebendo o sumiço do Translucent e desconfiam que tem alguém atrás deles. O composto V, então, se torna um dos elementos mais importantes da primeira temporada de The Boys. Depois de chantagear a Popclaw e descobrir de onde são traficados os frascos da droga, os Boys se deparam com uma prisioneira, muda, e não identificada por um bom tempo, e por isso a gente chama ela de fêmea. Ela é super agressiva e tem uma origem misteriosa. Com o tempo, a gente aprende que ela é a Kimiko. Ela foi sequestrada por um grupo terrorista e foi injetada com um composto V, na tentativa de torná-la uma arma super poderosa. Simpatizando principalmente com o French, a Kimiko se torna uma integrante dos Boys aos poucos e chega a salvar o francês quando ele é atacado pelo membro mais enigmático do set, o Black Noir. Seguindo as pistas para entender o que raios é esse composto V, os Boys conseguem também informações de Ezequiel, um super-herói super-popular e anfitrião da Believe Expo, uma conferência religiosa onde a Starlight vai e faz um discurso e revela ao mundo a sua experiência com a sede. Com as pistas do Ezequiel, os Boys descobrem que a Votus tem traficado composto V há anos, mascarando a substância como vacina e injetando em bebês para criar super-heróis. É aí que a gente descobre que os heróis não nascem poderosos, mas eles são resultados do consumo da droga. Com tudo isso acontecendo, o A-Train descobre que a Popclaw colaborou com os Boys e mata ela por ter colocado ele em risco. Durante a primeira temporada, um dos maiores objetivos da Votus era conseguir a aprovação do Congresso para que os super-heróis entrem no exército americano, algo que diversos políticos resistem e um dos maiores motivos pela pressa que os Boys têm de revelar as conspirações por trás da empresa. Para isso, o grupo do Billy Butcher conta com a ajuda de uma agente da CIA, Susan Reynor, que procura colaborar com eles, mas diversas vezes resiste em ir atrás da Votus, principalmente do Homelander, porque eles são um alvo difícil demais de atingir sem sofrer repercussões. Por causa dessas descobertas sobre o composto V que o Butcher entrega para a Reynor, a gente quase consegue desmontar os esquemas da Votus em um confronto com a Madeline Stilwell, a vice-presidente da empresa. Mas, bem nessa hora, surge um vídeo de um super-terrorista chamado Nakib, e isso impulsiona o projeto dos heróis na força militar. Você me diz... Lá para o fim da temporada, o Homelander revela para a Stilwell, que é a sua chefe, amiga, amante, aliada e outras coisas difíceis de identificar, que os super-terroristas foram criados por ele mesmo. Vamos lá, tá acabando. No desenrolar da temporada, a Starlight vai encontrando um jeito de se autoafirmar, e quando a Stilwell força ela a usar um uniforme mais revelador, ela ameaça contar para o mundo que foi o Deep quem a assediou. Por causa desse risco, a vice-presidente faz o Deep sair na frente e fazer um pedido público de desculpas. O herói é então afastado do set e cai numa depressão profunda, vive em Ohio em uma ilusão de um dia poder retornar ao set. Já para o fim do primeiro ano, as tensões entre os boys se intensificam, em parte por causa da aliança entre Huey e Starlight, que incomoda o Butcher, mas também pela resistência do Billy de colaborar com a CIA se a agência não for atrás do Homelander. Mas quando o grupo de protagonistas procura a ajuda do Mesmer, um indivíduo que lê mentes, para conhecer o passado da Kimiko, eles são traídos por ele, que revela suas identidades para o Homelander. A partir daí, Butcher, Huey, French, Kimiko e M&M se tornam alvo do set. Quando o Homelander descobre tudo isso, ele se lembra do Butcher do seu passado, como marido da Becca. E ele também reconhece o Huey como companheiro da Starlight. Isso faz com que o herói desconfie da garota, mas ela, que nunca soube de nada que estava acontecendo, parece igualmente surpresa com a revelação, e por isso consegue permanecer no grupo. Quando a Annie confronta o Huey, ele conta para ela tudo o que ele descobriu, e que ela não nasceu com superpoderes, e sim foi injetada com o composto V durante a sua infância. Isso leva ela a brigar com a sua mãe e ter uma séria crise de identidade, já que ela sempre se viu como uma salvadora dos fracos e oprimidos. Quando o Butcher vê o Huey e a Starlight, ele presume que o seu amigo está em perigo e atira na Annie. A garota não sofre grandes danos, mas é jogada para trás. As coisas então complicam de vez, e a Sia não consegue mais seguir na investigação da Vought, o que leva o Billy e o Huey a Grace Mallory, uma misteriosa mulher do passado do Butcher, que investigava os heróis na época do estupro da Becca. Não sabemos muito bem porquê, mas aparentemente essa empreitada não deu muito certo, já que a Grace vive em exílio, passando os dias amargurada e observando pássaros. A única coisa que a Mallory revela para eles é que o Homelander e a Madeline Stilwell têm uma relação mais do que profissional. Quando Butcher e Huey retornam para o lugar onde os boys estavam se escondendo, eles veem que os outros foram capturados. Nesse momento, eles têm seu maior confronto, já que o Billy quer deixar eles para trás, para ir atrás do Homelander, e o Huey insiste em resgatá-los. Os dois se separam, e o Huey tenta salvar seus amigos em um plano que dá mais ou menos certo. A escapatória não teria sido bem sucedida se não fosse pela Starlight, que intervém para salvar eles do Waytrain. Assim que os dois super-heróis começam a lutar, o Waytrain tem um infarte, causado pelo abuso de substâncias. A Starlight deixa os boys fugirem, enquanto pede ajuda e tenta salvar o colega, que também é seu inimigo. Enquanto tudo está acontecendo, o Homelander foi atrás do seu passado, interrogando seu criador, Dr. Vogelbaum, que o criou num laboratório. Com ele, o Homelander descobre que a Becca tinha ficado grávida, informação que também é revelada pela Stilwell. Mas porque cada um deles contou uma versão diferente do motivo pelo qual a Becca teria perdido o bebê, o Homelander se frustra com o Stilwell. Sabendo do ponto fraco do super-herói, o Billy Butcher foi atrás da Madeline, mas o plano não deu muito certo. Revelando ter torturado o Dr. Vogelbaum pela verdade e decepcionado com a mentira da Stilwell, o Homelander assassina sua própria amante com seus olhos de laser. O Butcher, que ameaçava a executiva com uma bomba, se vê na mira do super-herói e não tem outra escolha se não explodir tudo. Mas nem isso dá certo. Momentos depois, vemos que o Super resgatou o seu próprio inimigo pra levar ele pro seu maior pesadelo. Na última cena da primeira temporada de The Boys, a gente descobre que a Becca tava viva e criando o filho que ela teve com o Homelander num local desconhecido. Baita última cena, fala sério. Baita última cena, fala sério. É isso pro nosso recap, então usa os seus 30 dias grátis pra assistir The Boys e depois você pode assinar o Prime Video por apenas R$ 9,90 por mês. A nova temporada de The Boys vai chegar em 4 de setembro e, como se não bastassem novidades, a gente já ficou sabendo que o Jensen Eccles, o Dean do Supernatural, tá garantido na terceira temporada. E aí, o que você mais espera do novo ano de The Boys? O que você acha que vai acontecer? Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e fica ligado porque em breve a gente volta pra comentar os novos episódios. E aí, o que você mais espera do novo ano de The Boys?